Música Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama ao vivo desta quinta-feira. Já estamos no ar com um programa recheado de coisas boas para vocês e, claro, com dicas maravilhosas também que a gente sempre traz aqui, né, meu parceiro? Boa noite. Com certeza, boa noite para você que está ligado na TV Guarapari ao vivo agora. Vocês estão vendo aqui na nossa edição ao vivo agora, marcando aqui sete horas da noite. Depois quem vai assistir as reprises vai estar escrito aqui, reprise, tá bom? Mas que bom poder contar com a sua audiência durante o dia todo aí nos horários alternativos também que a gente tem. Inclusive, até eu estava dando uma olhada no nosso tablet hoje mais cedo, você sabe que a gente fez sorteio ontem e tem uma galera que mandou na nossa reprise de onze e meia. Um monte de gente mandou, tentou ganhar. Tem que deixar claro aqui que a gente sempre faz sorteios nesse programa, tá? Toda semana praticamente tem sorteio aqui nesse programa. Só que para participar tem que ser, ó, dezenove horas, assistir aqui ao vivo junto com a gente para poder participar dos sorteios, porque depois a reprise, aí os sorteios já aconteceram. Sim, mas é bacana a gente ver que esse horário de onze e meia também está consolidado, o pessoal está gostando de assistir o panorama e a TV Guarapari nesse horário também, viu? Mas fica o recadinho. E tem gente que já começa a ligar na TV Guarapari antes mesmo das sete, né? Porque, ó, por volta de seis e meia já veio aqui mensagem. Olá, boa noite, eu me chamo Marineide aqui de Perocão, assistimos o panorama todas as noites. Dá um alô aqui para nós, João Vitor e Marineide. Um beijo para vocês, já mandando mensagem aqui antes da hora, para garantir que eu ser lida. E foi lida, fizeram bem. Você pode também mandar a sua fotinha, quem sabe? E aí vai direto para o nosso quadro Você no Panorama. Vamos lá, antes da primeira fotinha, eu tenho um beijo para mandar, Josi. Manda um beijo. Para duas pessoas, a mãe e a filha, Valéria e a Ludmila, elas moram no bairro Bela Vista, assistem a gente todos os dias. Beijo para vocês duas, viu? Beijo para essa dupla, então, ligadinha aqui no Panorama. E aí a gente vai colocar as fotos agora do Você no Panorama. Tanta gente que me para na rua e fala assim, ah, eu mandei minha foto, ah, eu mandei minha foto, ah, eu mandei minha foto. Gente, vai passar, tenha paciência, vai passar porque tem muita foto chegando. Mas é claro que a gente sempre dá moral para vocês e coloca até mais fotos aqui, né, por dia. Isso, quando vai acumulando muito, a gente vai botando mais fotos aqui. Vocês estão percebendo que às vezes tem mais fotos porque a gente vai tentando passar tudo, nenhuma foto fica de fora. Isso. Por exemplo, vamos ver a primeira que vai colocar aí na tela, é da Maria Flor, lá de Santa Mônica. Que lindinha a Maria Flor, de vestido, arrumadinha para aparecer na TV. Tem uns bichinhos também, os pets também sempre aparecem por aqui. Essa aí é a cachorrinha da Leide, lá da Praia do Morro também. Os pets também sempre perdem presentes. Viu? Aí tem um gatinho que ficou com ciúme, a cachorrinha apareceu, o gatinho também. Esse é o gatinho do Bruno, que mora em Vilagem do Sol, também queria aparecer na TV, tá aparecendo, viu? Tem um casal também panorâmico, o Salatiel e a Lucie de Santa Mônica, beijo para vocês dois. Esses dois são demais, hein? Esses assistem mesmo que eu sei, viu? Lúcia de Santa Mônica, fez a selfie dela também para aparecer na TV Guarapari, Lúcia. Minha, você está percebendo tanto de gente de Santa Mônica. Eu estou. Olha, Santa Mônica está dominando, eu venho falando isso aqui, hashtag, cadê os outros bairros, vão participar mais. Ontem eu acho que teve umas cinco fotos, hoje três fotos lá de Santa Mônica. Pois é. E aí já está aparecendo agora, saímos de Santa Mônica, esse aí é de paturar, é o Crislan, beijo Crislan para você. E para encerrar, tem aniversariante, fizeram até montagem para ela, que bacana, a Carol faz quinze anos. Que linda. Beijo para a Carol, então, e parabéns, viu? Um beijo para você, meu amor. Ah, vou aproveitar e mandar um beijo também para a dona Creuza, lá do bairro Sol Nascente, que é vizinha da minha mãe, e hoje ela me encontrou cedinho, logo de manhã, e aí ela falou assim, manda um beijo para mim, todo dia eu assisto o seu programa, um beijo para a senhora, meu amor, ó, coraçãozinho, tá? Tudo de maravilhoso. Isso aí. E agora está na hora do nosso quadro Fala Nutri com a nossa nutricionista maravilhosa da Bruna Queiroz, e eu estou gostando que ela está sempre trazendo algumas dicas de algumas doenças que você pode evitar só mexendo na alimentação, isso é muito bacana. Não, é muito legal porque as pessoas acham que a nutricionista, ela trata só de emagrecimento. Isso, só procura para emagrecer, né? Só emagrecimento, ou ganho de massa muscular, não, gente, é saúde também. Então, ela sempre traz dicas aqui muito bacanas, inclusive hoje ela vai falar, sabe o que? Muita gente sofre disso, tá? Gordura no fígado. Isso, mas assim, é o nome mais conhecido, tem um nome também que eu tenho que sair para falar, será que eu vou gaguejar? Eu preferi falar o popular. Será que eu vou gaguejar para falar o nome real da doença? Fala. Esteatose hepática. Hepática. É, esteatose hepática, mais conhecida como gordura no fígado. Então, meu amor, se você está passando por esse problema ou conhece alguém, fica ligado agora no nosso Fala Nutri. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre a esteatose hepática, mais conhecida como gordura no fígado. Meu nome é Bruna e estamos começando agora o nosso quadro Fala Nutri. O que é a esteatose hepática? A esteatose é definida como o acúmulo de gordura nas células do nosso fígado, que são os hepatócitos, que excede 5% do peso desse fígado. E o que causa essa esteatose hepática? Comer muitas calorias pode gerar um quadro de obesidade e essa obesidade gerar uma resistência à insulina, inflamando o nosso organismo. O excesso de gordura na alimentação também pode reduzir a queima de gordura e aumentar a nossa síntese de gordura no fígado. As estatísticas falam que o sobrepeso, a resistência à insulina e o colesterol alterado são os principais fatores de risco. E como que a gente investiga isso? A gente tem que fazer uma avaliação nutricional, verificando peso, altura, circunferência abdominal, percentual de gordura. Além disso, alguns exames de sangue, glicose, insulina, perfil de colesterol, TGO, TGP, gama GT, alguns exames de imagem prescrito por médico também, então tração abdominal ou tomografia computadorizada. E o tratamento da esteatose hepática seria atividade física, dieta com carboidratos de baixo índice e carga glicêmica, gorduras mono e poliinsaturadas com azeite, castanhas, abacate, coco. Restrição de gorduras saturadas e essas gorduras geralmente elas vêm de origem animal. O uso de antioxidantes como ômega 3, vitamina E, N-C2 cisteína, silimarina, suspender o consumo de álcool, ter uma dieta rica em fibras e a perda de peso também é muito importante. Então existem alguns nutrientes que a gente chama de hepatoprotetores. E quais são eles? Esses nutrientes que protegem o nosso fígado. Vitamina E que a gente encontra em semente de girassol, linhaça, abóbora, castanhas e azeite. Vitamina D que a gente encontra em peixes, ovos, leites, fígado, probióticos, iogurte natural, kefir e kombucha, polifenóis, abacate, frutas vermelhas, cacau, gengibre, cúrcuma. A dieta do Mediterrâneo também é muito interessante, pois ela é rica em peixes, leites e derivados, azeite, frutas, legumes, oleaginosos e suco de uva. E essa dieta ela mostrou significativa contribuição para a prevenção e tratamento da esteatose hepática. Essa foi a dica da Nutri de hoje. Um beijo e uma boa noite a todos. Ótimas dicas da nossa Nutri Bruna Queiroz, mais uma vez, obrigado. Tem a listinha aí que ela sempre passa, depois a gente vai postar o quadro dela de novo lá no nosso Instagram, arroba panorama, agora parei para você ver direitinho com calma tudo que ela falou, tá bom? Inclusive, esse tema de hoje, o nosso diretor falou aqui, ó, já passei por isso também. Já, viu? É mais comum do que se imagina. Mas já tá curado. Já tá curado. Que bom, já passou. Já se alimentou direitinho, né? Já se alimentou da alimentação e conseguiu se curar. Meu Deus do céu. E hoje, quinta-feira, é dia de TBT. Realmente, TBT do Panorama não pode faltar, porque vocês gostam de participar junto com a gente, descobrir as coisas que a gente coloca aqui para relembrar. Tem muita coisa que nem eu mesma lembro. Pois é, a gente vai lembrando juntos, junto com você, inclusive, que tá aí, que assiste essa história de quase quatro anos do Panorama. Vamos ver a fotinho que a gente vai postar hoje. Posta pra gente, Ângelo, na tela da história do programa. Olha lá. Hoje fez até um fade, demorou pra botar. Olha lá. Essa foto aí, gente, tem três opções. O que será que aconteceu nesse dia, nessa situação? Nossa, eu gosto de ver algumas dessas fotos antigas, porque, por exemplo, que saudade desse sapato rosa, que eu não tenho mais. Você não tem mais? Não tenho mais, menino. Menina, eu não tenho. Esse casaco maravilhoso. Não, eu gosto que eu vendo. Gosto de relembrar. Olha, e será que o público vai lembrar do que a gente tá fazendo nesse dia? Temos três opções pra ajudar. Tem bandeirinhas ali, né? Tem bandeirinhas. Tem bandeirinhas. Então, já é uma dica. Só que aí, o que acontece? As opções vão ajudar ou talvez atrapalhar. Por quê? Letra A fala que foi um arraiá da TV Guarapari que a gente fez. Pode ser. A letra B fala que foi uma live de São Pedro que a gente fez. Ah, pode ser também. E a letra C fala que foi uma festa do meu aniversário, que inclusive já está chegando. Pode ser também. É próximo da festa junina. Pode ser. Tem muita gente que faz festa agostina. Festa agostina. Meu aniversário já tá chegando. A gente, como gosta de coisas diferentes aqui, pode ser que a gente tenha feito. Pode ser. Pra comemorar o meu aniversário, a gente pegou esse tema aí de festa junina e fizemos. Que engraçado que a gente não tá junino, né? É, a gente mesmo. O nosso figurino não tava, só o fundo. O fundo tava junino. Mas eu gostei daquilo ali. Gostei de relembrar, hein? Eu já sei o que foi. Agora eu já lembrei. Você lembrou. Será que você lembrou aí? Manda pra gente no nosso WhatsApp. O que você acha, então, que aconteceu no dia dessa foto? Vai tentando chutar. Tem três opções. Vai mandando aí sua mensagem, o que você acha. Tá? Enquanto isso, eu vou ler algumas que já chegaram aqui, ó. Olá, boa noite. Sou o Andréia do bairro Elza Nader. Assistimos vocês todos os dias. Eu e meu marido, Luiz Alexandre. Beijos. Que barato, gente. Os casais juntinhos assistindo o nosso programa. Gosto mesmo, tá? Olá, boa noite, parceiros. Vocês já fazem parte da minha família, Eliane de Condados. Olha que legal. Olha que bacana. Beijo, Eliane. Muito legal mesmo, tá? Aí, ó, tem uma outra aqui também que mandou. Olá, boa noite. Manda beijo pro meu filho, o Anderson, que fez aniversário ontem, lá de Santa Margarida. Um beijo, então, pra você que fez aniversário ontem, meu amor. Tudo de maravilhoso, tá? E aí, já tem gente respondendo, inclusive, a nossa enquete ali do TBT, tá? Falando aí, ó. Tem gente que tá achando que foi tema do seu aniversário. Olha. Tem gente que tá achando que é tema de live de São Pedro. Quem colocou aqui foi a Aline. Ó, a Aline colocou direitinho. Vou até olhar dela, ó. Ela colocou, boa noite, sou Aline Muxaba. A resposta é live de São Pedro. Tudo na mesma linha, assim. Não preciso nem abrir a mensagem dela. Arrasou, Aline. Mandou muito bem. Isso aí. Muito bom. Faz isso você também, tá? Já manda o que você acha aqui. Aí, na mesma linha, você escreve ali o seu nome pra eu poder ler aqui, tá bom? Ó, outra aqui, ó. Boa noite foi a live. Eliane do Camorugi. Muito legal, Eliane. Mandou também direitinho aqui, ó. Aí, tem outra pessoa que colocou que é 3761, final. Colocou, acho que foi tema do seu aniversário, Emerson. Será, meu Deus? Tá achando aqui. Pode ser. Eu não posso dar dica. Pode ser também. Vai tentando acertar. Enfim, já tem muita gente participando aqui, mandando, então, o que que acha que foi aquela foto que a gente colocou ali. Vai mandando aí, que daqui a pouquinho a gente vai ler mais mensagens aqui. Isso aí. Deixa eu só também fazer uma observação aqui. Agora, há pouco, eu comentei da reprise de 11h30, tá? Porque eu ia dizer de 11h30 da manhã. A nossa reprise de 10h30 da noite também já tá consolidada, todo mundo assiste. Agora, a gente tem a reprise do Panorama, 11h30 da manhã do dia seguinte, que também tem muita gente assistindo nesse horário, só pra ficar essa observação aí, tá bom? Isso. E pra gente, Piderval, tem previsão do tempo. Ai, hoje ficou friozinho, gostosinho, assim, né? De manhã. Aí, depois abriu um solzinho. Aí, depois esfriou um pouquinho de novo. Choveu. Depois abriu outro sol. Ficou o tempo de Guarapari. Ficou bem estável. Bem caro de Guarapari esse tempo, né? Você não sabe se vai chover, se vai fazer sol. Amanhã, previsão de sol com algumas nuvens. Temperaturas ainda um pouco baixas, né? 15h, a mínima. 27h é a máxima pra essa sexta-feira da nossa cidade. E vamos ter a aula e a gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso programa desta quinta-feira. E vou ler algumas mensagens que estão chegando aqui. Tem muita gente também mandando já, né? O que elas acham, o que é aquela foto que a gente colocou aqui. Mas tem mensagem assim, ó. Olá, boa noite, Josi e Emerson. Vocês são nota 10 na apresentação. A foto foi a live de São Pedro. Aqui é Gilberto e Mel do bairro Perocão. Beijo pra vocês, tá? Obrigada pela participação. Olá, boa noite, Josiane e Emerson assistindo vocês todos os dias. Adoro vocês. Estes são os meus netos. Aí mandou uma foto aqui também. Estes são os meus netos. Ana Cecília, Lorenzo e eu sou a Zezé da Rua da Marinha. Meu amor, a foto vai passar mais pra frente, tá? Mas muito obrigada pelo seu carinho e tá assistindo a gente aí toda noite, tá bom? Beijo pra você. Mais uma. Olá, boa noite. Sou Rosângela e estou ligadinha e vocês fazendo salgados. Que delícia, hein, meu amor? Um beijo. E aí, Emerson, muita gente aqui, ó, mandando, falando sobre as fotos. Eu vou deixar pra eu falar das fotos daqui a pouco. Aí a gente bota a foto de novo no ar. Daqui a pouco a gente comenta de novo do nosso TBT desta quinta-feira. Mas antes, vamos falar então com o nosso advogado, Gabriel Maimério, quadro Seus Direitos. Você sabe que ele geralmente responde perguntas, mas também quando tem um tema bem relevante aí na sociedade, na imprensa surgindo, ele vem comentar também. E aí, essa semana, aquela polêmica, aquela história macabra daquele... Nojenta, que a gente falou aqui. É uma história absurda, nojenta, do anestesista que estuprou, né, gente? Violentou uma mulher, foi gravado durante o parto dela e já tem outras denúncias também com relação a esse assunto aí. Ele dopava, além da conta, né, as gestantes na hora do parto pra poder abusar dela sexualmente. Então, assim, é absurda a história, nojenta, e aí o Gabriel já veio trazendo também esse tema aí das grávidas. É, ele veio trazer então esse tema agora porque ele vai falar um pouco do direito que a grávida tem de ter um acompanhante na hora do parto. Isso é um direito que a grávida tem, que no caso foi tirado da grávida que estava ali naquela situação, mas o Gabriel vai falar com um embasamento na lei. Vamos ver. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou advogado e estamos começando agora mais um quadro Seus Direitos. No programa de hoje eu quero abordar um importante direito que você, mulher grávida, possui, que é o direito de ter, durante todo o período de parto, um ou uma acompanhante indicado por você. Veja aqui, esse direito ele abrange tanto o momento do parto em si, quanto o momento anterior e imediatamente após o parto. Abrange também todo o período de pré-natal. Esse direito ele é tão importante que ele está previsto em duas leis. Ele está previsto no artigo 19J da lei número 8080 de 1990, que é a lei orgânica da saúde, e também no artigo 8º, parágrafo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei número 8069 de 1990. Os artigos e as respectivas leis vão aparecer aqui abaixo, caso você queira anotar. E esse artigo ele é muito importante, principalmente em razão do bárbaro crime que nós infelizmente tivemos notícia nessa semana. Veja aqui, na situação, um médico anestesista aproveitou-se da condição de uma mulher que estava sedada para dar à luz ao seu filho e, de forma covarde, abusou sexualmente dela. Nesse caso, a presença de um ou de uma acompanhante poderia ter até mesmo impedido que esse crime tivesse ocorrido. Dessa forma, se o hospital ou a unidade de saúde onde você está para dar à luz à sua criança te negar esse direito, exija que ele seja cumprido. E se você não estiver em condições de exigir que o seu ou a sua companheira exijam, e se mesmo assim continuar lhe sendo negado, chame a polícia, pois isso é um direito que você possui e não lhe pode ser negado de forma nenhuma. Por hoje é isso, muito obrigado e nos vemos semana que vem com mais um quadro Seus Direitos. Muito bem, mais uma vez, Gabriel, muito obrigado, esclarecendo todas as dúvidas do nosso telespectador. E você viu aí, né? Foi negado o seu direito de ter um acompanhante, pode até chamar a polícia. Pois é, né? O negócio é sério, é grave. É, realmente esse direito já vem há um tempo aí e a gente tem que exercer os direitos que a gente possui, né? É tão difícil conquistar um direito, quando você conquista a gente tem que pedir realmente que ele seja exercido, executado, enfim. Não é uma história absurda essa que aconteceu, realmente. Isso aí. Se tiver também alguma dúvida, o Gabriel também responde dúvidas dos telespectadores, manda para o nosso WhatsApp, tá bom? Muito bem. Bom, chegou o momento da gente conferir aí o que é destaque do Jornal Guarapari, com o nosso quadro Notícias do Dia. E aí, Cecília? Boa noite, bem-vinda mais uma vez. Boa noite para vocês. Eu cumprimento também todo mundo que está assistindo aí de casa. Olha só, Josi, no Jornal Guarapari de hoje, a gente vai mostrar uma operação que foi realizada pela Polícia Civil em toda a extensão da Grande Vitória. Uma operação de fiscalização de ferros velhos. Nessa operação foram apreendidos aí duas toneladas e meia de cobre. Duas toneladas, 80% desse material foi apreendido só aqui em Guarapari, um ferro velho lá de barro branco. E além dessas duas toneladas que eles encontraram nesse ferro velho aqui, eles encontraram, sabe quantos trilhos de trem? Quanta quantidade? 30 toneladas. Trilhos de trem. De trilhos de trem nesse ferro velho. Os donos do ferro velho não estavam lá no momento, não foram detidos, não foram presos, mas estão sendo aí indiciados por receptação, que é o crime aí por comprar produtos roubados ou furtados. E essa receptação, ela alimenta, acaba alimentando essa onda de furtos que a gente está vendo aqui em Guarapari. Tem mostrado no jornal Guarapari também, né? Muitos furtos acontecendo por toda a cidade. E o que alimenta, o que fomenta, é quem compra esse tipo de material aí de origem duvidosa, né, Júcia? Pois é, outro dia eu ouvi até um delegado falando o seguinte, a população sabe que não pode comprar esses materiais que não tem uma procedência certificada, né? E aí ela reclama também de roubos, reclama de assaltos, reclama da violência, mas quando aparece um produtinho lá mais barato, acaba comprando. Claro que não é todo mundo, mas muita gente aproveita quando aparece um produtinho lá mais barato e acaba comprando. Só que não pode, gente. É isso que acontece, que faz com que aumente o número de roubos, de furtos, não só dos trilhos que você colocou aí, dos cabos, mas celulares principalmente. Então, só vão roubar aquilo que eles conseguem vender. Então, a gente não pode comprar. E além dos trilhos de trem, tinha também muito material lá, condicionado de tudo, tudo material de procedência ilícita. E o que o delegado falou pra gente, é que na realidade, a pena pro crime de furto, ela é quase igual a do crime de receptação. São crimes assim, semelhantes. Então, às vezes as pessoas compram, achando que não estão fazendo aí mal nenhum, estão só comprando um produto abaixo do preço, e não é bem assim. É, mas hoje em dia as pessoas já sabem que tá abaixo do preço, tem alguma coisa errada. Então, se tá comprando, tá sabendo o que tá fazendo e é por isso que tem que responder pelo crime mesmo, tá? Verdade. A gente vai mostrar também a situação do transporte coletivo, porque hoje teve uma audiência lá na Câmara pra falar dessa situação aí que tá acontecendo em Guarapari. Tem reclamação de falta de transporte lá no interior, que foi reduzido, reclamação de redução de horário, redução da frota, tem os motoristas aí, todos os funcionários que estão ainda sem receber seus salários e aí por isso foi realizada uma audiência e aí a Prefeitura se posicionou e a gente vai mostrar no Jornal Guarapari a posição da Prefeitura quanto ao contrato que foi firmado com a Expresso Lourenço. É, isso é importante, né? Alguma coisa tem que ser feita. A população não pode ficar à mercê, né? Sofrendo aí com o transporte público e ninguém fazer nada. Alguma coisa tem que ser feita realmente. Verdade. Precisa de uma providência porque a população tá no ponto de ônibus aguardando, esperando muito tempo. Quem tá no interior também não tá tendo aí o fornecimento desse serviço e não tem como ficar sem transporte coletivo, né? Com certeza. Mas tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho, 7h40 da noite, logo após o programa Panorama. Tá certo então, Cecília. Um beijo grande pra você. Até logo mais. Até. Emerson, meu parceiro, eu vou pedir pro nosso diretor colocar novamente aquela foto do nosso TBT do Panorama. Vamos postar. Tem muita gente participando aqui mandando mensagens exemplificando, né? O que eles acham que era aquela foto. Então vai entrar aí pra você de novo. Vamos colocar aí na telinha. Ok, eu vou lembrar as opções. Isso, fala quais são as opções. Três opções de o que aconteceu nesse dia aí dessa foto. Foi o Arraiá da TV Guarapari, foi a live de São Pedro ou foi a comemoração do meu aniversário. E aí? E aí, hein? O pessoal tá participando. Boa noite. Foi a live. Eliane do Camorugi. Aí tem aqui, ó. Foi a live de São Pedro. Final 5, 7, 50 mandou pra gente. Aí aqui, ó. Luana e Sirlene e Maria Luísa lá de Vila Velha dizendo foi festa junina em Vila Velha. Nossa, que preciso. Será que foi a festa junina lá em Vila Velha, gente? Meu Deus. Ó, Regina diz que foi festa do seu aniversário, Emerson. E aí? Será? Será? Aí o final 8, 2, 7, 7, colocou acho que foi a live de São Pedro. Aí tem outra aqui, ó. Boa noite. Foi a live. Adriane Ribeiro Cantora. Olha, já fez até o merchan dela aqui que ela é cantora. Um beijo. Tá certo. Tem que aproveitar. É, Adriana do Centro colocou que acho que foi a live de São Pedro também. Aí tem outra aqui, ó. Boa noite. Josiane Emerson foi a live de São Pedro que é Flávia de Perocão. E aí tem outra pessoa já mandando aqui também. Boa noite. Aqui é o Elivelton de Barro Branco. Foi a live de São Pedro. Muita gente achando, hein? Foi a live de São Pedro. É, tá ganhando. Vamos ver se tem mais alguma, alguém que tá colocando diferente. Ó, tem outra aqui, ó. Final 5, 8, 6, 6, colocou comemoração do aniversário do Emerson. Tem muita gente também achando que foi seu aniversário. Ah, então tá meio que dividido a live e meu aniversário. Pois é, tem muita gente. Continua mandando aí porque a gente não vai revelar agora. Não, só no próximo bloco. Só no próximo bloco é que a gente vai revelar então qual é o tema dessa foto que a gente colocou. Isso, olha lá. A foto de novo na tela pra vocês. Ah, deixa eu até falar aqui, ó, no nosso Facebook. Hoje estamos ao vivo também no Facebook. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Anete, pra Rosa, pra Sila, pro Fernando Arpini e pra Leomária, que a Leomária também tá achando que foi... Aliás, a Leomária tá a única que tá meio diferente. Ela falou que foi festa junina no Arraiá da TV Goura Paris. Olha. Não teve ninguém ainda, pelo menos não leu nenhuma pessoa. É, o pessoal colocou que festa junina lá em Vila Velha. É. Mas o Arraiá da TV Goura Paris ela também tá achando. Então continua mandando a sua opção o que que cê acha. A resposta é no próximo bloco. Isso aí. A gente volta já já e tem diquinhas maravilhosas. Não saia daí. Já estamos de volta com o nosso programa ao vivo desta quinta-feira e trazendo pra vocês aquela dica preciosa porque a gente ama falar de saúde e de produtos saudáveis nesse programa. E quando a gente fala de saúde e de programas saudáveis a gente fala de quê? De quê? Ó, já tá aparecendo até umas delícias aqui. Daqui a pouco a gente vai falar dessas delícias. Primeiro vamos falar do natural saúde armazém que trouxe pra gente aqui vários tipos de farinha. Gente, é impressionante. Tá? Hoje eles mandaram as farinhas pra gente poder falar pra vocês. Por quê? Porque a maioria dos produtos, a maioria das farinhas contém glúten. Sim, verdade. E o glúten, gente, é altamente inflamável principalmente pro intestino. E o intestino manda no corpo da gente, né? Depois do cérebro, meu filho, é o intestino que manda no corpo da gente, tá? Então a gente tem que cuidar muito bem dele. E aí a natural saúde trabalha com farinhas sem glúten. É cada vez maior o número de pessoas de adeptos dos produtos sem glúten. Por quê? Porque estão aparecendo várias alergias aí na população, né? E muitas delas acabam sendo desenvolvidas pelo glúten. Quando você vai procurar um médico, ele fala lá, Ih, glúten. Vamos ter que tirar o glúten. Corta o glúten. Corta o glúten. E aí você acha assim, é difícil conviver com produto sem glúten? Ainda é difícil, tá? Por isso que a natural saúde trabalha com as farinhas sem glúten pra poder facilitar a nossa vida. Não só de quem tem alergia, não, é de todos nós pra gente desenvolver também alergias aí no futuro. Sim. É isso? E você não fica muito na farinha específica porque lá tem muita opção. Tem várias opções, gente. São mais, eu acho que tem mais de 30, 40 tipos lá de farinhas diferentes pra você poder escolher. E aí você fala assim, ah, mas os produtos sem glúten são ruins. Não são não, tá? Hoje ela mandou esse bolo aqui pra gente. Vou confessar a você que eu já roubei um pedaço. Já experimentou? Eu não experimentei ainda. Já roubei um pedaço lá embaixo, já provei pra poder ver porque eu nunca tinha comido. E aí, gente, ela mandou esse bolo aqui que é totalmente feito com farinha sem glúten. E aí ela usou aqui, ó, farinha de linhaça dourada que além do bolo eu também uso muito no iogurte. Eu gosto de colocar dentro do iogurte e comer. Fiquei sabendo que pra empanar também os produtos é muito delícia. Hum, boa. Então, mandou também aqui, ó, farinha de arroz integral pra gente poder mostrar aqui que foi feito nesse bolo, foi colocada nesse bolo. Tem também maisena que ela mandou aqui pra gente. E ainda um produto que eu não conhecia que é a farinha de grão de bico. Essa aqui, ó, que tá no potinho menor. E aí, esses quatro tipos de produto aqui estão nesse bolo que ela mandou pra gente. Os quatro foram usados no bolo, então? Foram usados no bolo. E você quer saber um detalhe? Ah, quero. Pra fazer, olha só, tem como mostrar o bolo, Igor? Ela mandou até um molhozinho de guacamole que é uma delícia. Eu amo. Esse bolo que tá aqui, gente, todas essas fatias é um bolo só, tá? Você sabe quanto foi gasto pra poder fazer esse bolo? Ah, deve ter sido caro porque geralmente esse tipo de material é caro. Ih, errou, meu filho. Tá errado, meu filho. E totalmente errado porque essas farinhas não são caras. Essas aqui são super baratas. E aí, ela gastou menos de cinco reais pra fazer esse bolo que tá mostrando aqui pra vocês. Ou seja, pode virar até uma fonte de renda. É, ou seja, você que pensa também essa coisa, ah, esse tipo de material é caro, não é, não é. Não é. E é uma delícia porque eu já falei pra vocês que eu provei lá embaixo antes de subir. Não provei com molho, tá? Provei sem o molhozinho do guacamole. Mas eu vou provar com molhozinho aqui agora porque eu amo esses produtos mais naturais, tá? Eu acho que vale super a pena a gente investir e investir pouco como eu te falei, né? Porque esse bolo aqui saiu por menos de cinco reais. Então você que tá querendo investir aí de repente numa renda extra e tal, procura a Karine e as meninas lá do Natural Saúde que tem duas lojas, tem uma aqui no centro, na rua que vai pra feira e tem também lá em Moquiçaba. Sim. E mais um detalhe. Ah, Josi, eu não sei fazer esse tipo de produto. Meu amor, todo sábado, dez e meia da manhã, a Karine promove uma live no Instagram do Natural Saúde ensinando várias receitas. Tá gostoso aí? Pode fazer. Pode fazer? Pode fazer em casa. Pois é. Então todo sábado tem live no Instagram da Natural Saúde ensinando vários pratos aí com os produtos naturais. Então você não pode perder, você não pode ficar de fora, tem que aproveitar. Tá gostoso mesmo, hein, parceiro? Ah, menina, vou comer que eu não tô aqui pra serviço, pra brincar em serviço, né? Você não tá aqui pra trabalhar, não? Ah, não. Ah, eu acho bom você trabalhar, porque vem um destaque aí. Mas aí você fala agora e eu falo depois, vai. Vamos dividir as funções. Então vai lá, compra a sua farinha, tá? Porque, ó, só quatro tipos de farinha aqui, esse bolo delicioso, você não pode perder tempo, tá? O glúten é altamente inflamável e lá no Armazém Natural Saúde você encontra as farinhas aí totalmente sem glúten, tá bom? Dada a minha dica aqui pra vocês, beijo pra carinho do pessoal lá, tá? Vou comer o meu agora. Calma, não acabei de comer ainda, continuo falando. Nossa! É um bolo salgado, tá, gente? Que delícia. Muito gostoso. Guarda pra gente aqui, ninguém vai comer não, hein, Igor? Não, ninguém mexe não, por favor, tá? Igor e Ângelo não vão comer hoje. Agora é a sua vez, vai lá falar do... das fofocas. Não, mas você vai lá também, você vai ficar aqui? Vou, não, eu vou, só tô recheando meu pão aqui. Ah, você tá levando. Você vai levar um bolo? Vou, vou levar. Ah, tá certo. Tô esperando o Igor vir com a gente com a câmera, vambora. Que é o seguinte, meu Deus do céu. Pra gente agora também indo, caminhando pro final do programa, vamos dar uma olhada no que que tá bombando na internet, o que que é notícia nesta quinta-feira, também os nossos balõezinhos aí. O maior destaque ali, não pode deixar de ser, que é a palavra Instagram. Todo mundo querendo saber o que que aconteceu com o Instagram que você está tentando abrir e não tá conseguindo. Eu sou uma que fiquei tentando agora, foi agora à noite isso, umas seis horas à tarde. Foi, agora é pouco, hein. Chega a solicitação, a gente vai abrir o Instagram e ele fecha. Sim, inclusive dá pra mostrar aqui o que acontece, ó. Será que tá ainda? Não passou, não? Vamos ver se já voltou. Será que voltou agora? Pois é, vamos mostrar. Aí eu até falei com o Emerson, falei, Emerson, acho que meu Instagram deu problema, meu celular tá com problema. Aí ele tentou no dele, que o dele é iPhone, tá gente? É chique. Não deu problema, o meu que é Android, deu problema. Ó, o nosso tablet que é Android, vamos ver se vai abrir agora. Não abriu, fechou. Então tá com um bug mesmo. O próprio Instagram já foi procurar pra ver se ele dá uma resposta, ele não respondeu ainda o que que tá acontecendo. Os usuários de Android tão tendo essa reclamação aí. Não é o seu celular, tá? 5h30 mais ou menos, da tarde começou a ter esse problema. Não é o seu celular, é o Instagram. É o Instagram mesmo, pra quem usa Android. Pra quem usa iPhone, então, pelo jeito, tá conseguindo continuar usando. É, pra quem é chique, tá tudo normal. Pra quem parcelou um iPhone em 10 vezes, tá conseguindo continuar usando. Vamos lá, tem um balãozinho ali também, escrito, Stênio Garcia, que estava dando uma entrevista, e aí tá todo mundo, viralizou esse vídeo também. O Stênio Garcia tava dando uma entrevista com um repórter da RedeTV, e a esposa dele chegou e fez, criou uma situação ali. Quer ver? Bota o vídeo pra gente ver, Anjo. Cadê? Porque em relação ao Covid, olha lá. que era a babá dela. Desculpa, não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora. Minha ou senhora? Não, desculpa. Acabou, acabou. Deixa eu acabar. Não, não vou acabar. Gente! Olha lá, tirou ele. Gente, uma situação constrangedora. E tava ao vivo. Coitado do repórter, né? O repórter não sabia o que falava. Uma situação constrangedora. Lembrei da Sandra Nebeck. Que deselegante. Mas você viu, né? Tem gente defendendo a esposa do Stênio Garcia, falando que ela tá cuidando da saúde dele, porque você viu o que ela falou, né? Pegou uma máscara, botou no rosto dele. Não, você não pegou o Covid até agora, não é agora que você vai pegar. Vem embora, vamos sair daqui. E teve gente falando que ela foi grossa, né? Não, podia ter só colocado a máscara, gente? Podia ter pedido licença. Aqui, desculpa, mas ele não ficou doente até agora? Vamos cuidar mais um pouquinho, né? Do nosso artista. Vamos colocar a máscara, meu amor. É, vamos afastar um pouco do repórter. Já que ela tá com esse cuidado todo, ela foi um pouco grossa. O pessoal tá comentando. Esse vídeo tá viralizado na internet também. Por falar em Covid, tem um balãozinho ali escrito da Atena que positivou, está positivo Covid e foi internado, viu, gente? E aí tá com sintomas, assim, um pouco graves no hospital, mas aí já também usou as redes sociais pra acalmar quem gosta do trabalho dele, falar que tá tudo bem, ele vai ficar bem. Só que ele falou que ele já tomou as quatro doses, então, reforçando que mesmo quem já tomou a vacina, vale a pena ter ainda algum certo cuidado, né? Com certeza, né? Bom, é uma boa fofoca lá? Deixa eu ver. Ah, não, tem mais uma. Tem mais uma boa. Deixa eu ver se tem tempo. Não tô conseguindo ver o relógio daqui. Ah, tem, tem tempo sim. Tem um homem ali no meio, Josi. Slow, um balãozinho menor ali. Um repórter, um rapaz, né? Ele tava dando uma entrevista pra um canal lá de Recife, pra afiliada da Globo, e aí ele falando sobre problemas da rua, só que o que chamou a atenção foi o nome dele, que quando aparece no GC aqui embaixo, o nome do entrevistado, né? Vamos reparar o nome dele, depois ele explica por quê, como é que se pronuncia o nome dele. Olha lá. O nome do repórter? Do entrevistado. Do entrevistado. Eu presenciava todos os dias, o carro saindo ali e ficando nos buracos ali atolado. E, tipo, eu acho um absurdo. Meu carro é um pouco alto, ainda consigo passar pelas laterais ali. Mas é arriscado quebrar o carro também, entendeu? Ah, lá, ele vai explicar agora. É, eslovo e loxaider. É porque a repórter colocou tudo junto. Mas eslovo é nome e loxaider é sobrenome. Repercutiu demais hoje. Viu? Depois ele teve até que explicar como é que pronuncia, porque você viu que apareceu ali embaixo? O nome dele, de registro, é eslovo loxaider. Nossa, gente. Escreve com cheio de W... Até separado é difícil. Cheio de W, cheio de Y, cheio de H, e slovo loxaider, viu? Ele falou que, depois de viralizar na internet, a imprensa já achou ele, ele falou que o pai dele colocou esse nome dele com origem russa. Sim. Tirou um russo, não sei da onde, e botou o nome. E ele falou que ele gosta desse nome dele. Que bom que pelo menos ele gosta, porque ele tem que ser o maior interessado no nome dele, né? É diferenciado, né? Alguma vez você já ouviu alguém chamado Slo Loxaider? Do jeito que escreve, que apareceu ele no vídeo? Nem só Slo, quem dirá Loxaider? Pelo amor de Deus. Slo é até mais bonitinho. Tem a Slo, a Eslovênia, do Big Brother. Mas Slo Loxaider ali é, pelo amor de Deus. Muito bem. Que bom que ele gosta do nome dele, que é o mais importante. Bom, vamos com as nossas mensagens aqui. Olha só. Olá, amamos o seu programa. É pra cima. E feliz. Estamos em Guarapari, no Edifício Guarapari 2000, e amamos vocês. Aqui é Cláudia, Cida e família. Somos de Juiz de Fora, e agora estamos aqui na Cidade Saúde. E aí ela colocou assim, queremos lanche, queremos lanche. Não tô entendendo esse queremos lanche. Não, gente, não é assim não. O panorama delivery não é hoje não. Em breve vai ter outro. Não é hoje não. Será que ela tá achando que ela tá na lanchanete aqui? É, não. Acho que ela tá achando que tem panorama delivery hoje. Hoje não tem. Você pode até fazer sabe o quê? Eu acho que eles estão achando que eu vou pegar esse prato e vai pegar esse bolo ali Natural Saúde e vai levar. Não vai não, tá? Você pode ir lá sábado e entrar lá no Instagram. Acho que hoje já deve ter lá no Instagram deles, tá? Receitinha e fazer aí, tá? Uma delícia. Olá, boa noite, meus amores. Dá uns parabéns pra Letícia. Ela tá fazendo aniversário hoje, dia 14 de julho. Letícia, meu amor, um beijo grande pra você fazendo aniversário hoje, então. Tudo de maravilhoso na sua vida, tá? E aí, ó. E vamos pra resposta, TBT? É isso que eu ia te falar. Vou agora pras respostas, porque muita gente mandando aqui. E aí tem a gente colocando aqui, ó. Olá, Josi, boa noite. É o aniversário do Emerson. Aqui é Marinete de Piranga. A foto já tá aí de novo. Você tinha que descobrir qual era o tema dessa foto. E aí tem outro que colocou aqui também, ó. Olá, essa foto é uma festa junina. Olá, boa noite. Ai, meu Deus. Vai chegando outra mensagem por cima. Olá, boa noite. Essa aí foi a live da festa de São Pedro. Aqui é Hilda. Outro colocou assim, ó. Salatiel colocou. Foi o Arraiá da TV Guarapari. Ninguém tinha falado do Arraiá da TV Guarapari ainda. Arraiá da TV Guarapari. Só no Facebook falaram. Irenice disse que foi a live de São Pedro. Eliane de Amarelos disse que foi a live de São Pedro. A Líbia também acha que foi a live da festa de São Pedro. Enfim, a maioria achando que é a festa de São Pedro. Tem uma aqui, ó. 0376 que colocou. Acho que é o aniversário do Emerson. Opa. A gente vai dar a resposta agora, mas também tem um print aí do dia... Voltem um pouquinho hoje. Tem uma foto que é um print da TV. Alguém que estava assistindo a gente apresentando o evento que foi... Olha lá, essa daí. Pode colocar no ar. A gente apresentando a live de São Pedro. Essa é a resposta certa do nosso TBT de hoje. Acertou quem disse, então, que era a live de São Pedro. Foi a live de São Pedro em 2020. Não foi em 2021, não. Foi em 2020. Foi ano passado. Foi ano passado. Foi no primeiro ano, eu acho, hein? Não, foi ano passado. Você tem certeza? Absoluto. Ah, acho melhor a gente acabar o programa e conferir. Eu vou conferir agora, não. Foi ano passado. Foi ano passado. Então, foi a live de 2021, segundo o meu parceiro Emerson aqui. A gente vai brigar com o Eduardo. Não, confia. Eu vou pegar o meu celular e vou mostrar pra você daqui a pouco. Mas vamos acabar. Vamos comer mais bolo. Vamos embora. O programa está acabando, mas amanhã, sexta-feira, estaremos de volta ao Vivo às 7 da Noite com um programa lindo pra vocês e eu acho que vai ser até musical, quem sabe? Até amanhã. Tchau. Beijo. 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 Beijo.